Salve família, como é que vocês estão? De boa? Aqui quem fala é o Italo Machado e é o seguinte, hoje né, eu pensei em fazer uma trollagem diferente que é né, pedindo um beijo assim pra minha amiga pra ver se ela me dá e eu vou tentar né, chegar de uma forma carinhosa nela e antes de começar o vídeo já vai deixando seu like aí, comentem uma trollagem pesada que eu vou tá de olho aí nos comentários, compartilha que vai estar ajudando o canal e não se esqueça de ativar o sininho pra saber como ter vídeo novo. E é o seguinte família, eu tava pensando aqui né, como é que eu devo chegar a Itaos, eu vou tentar me aproximar dela e tentar né, pedir um beijo e tentar insistir pra ver se ela vai aceitar ou não e ver qual vai ser a reação dela. Só jogando aí, óbvio, batendo em tudo aí, sabe nem pilotar o carro, tô pensando, e tu sabe dirigir, dirigir mesmo aí na rua com o carro mesmo? Claro. Matando tem carteira? E quem precisa de carteira pra apesar de dirigir? Precisa. Não, carteira você precisa pra poder andar na lei. Que isso? Tem quantos anos? Segredo de estado, não posso falar. A merda. Segredo de estado, toda detetive. Claro. Tu joga pelo celular também né? Jogo. Qual é o jogo? Olha. Tu tem cara que joga Free Fire. Estacionamento de carro. Eu gosto de estacionar o carro. Eu achei que tu jogava Free Fire né filha? Tu tem cara que joga Free Fire né filha? Hum. Um PUBG da vida. Não. Eu sabia que tu se fosse jogador de Free Fire ia combinar? Ia combinar. Sabia que se eu pegar sabe pra adoleira vai pra ela tocar? É auxílio porque tu pina demais nos jogos. Vixi. Cabelo todo liso. Tu era desconcentrado não. Fica sem jeito. Tando liso aqui ó. O que foi cara? Eu tô elogiando o cabelo do tu. Normalmente eu sei que não é assim. O que foi cara? Eu tô elogiando o cabelo do tu. Eu tô brincando. É assim sim. É bonito. Ixi. Olha as unhas. Vai pra óleo cara. O show da Joel. Vamos lá cá. Vai dançar um forrozinho. Tu sabe dançar forró? Não. Não? Não. Não. Agora não aconteceu nada. Tá pingando um pouco. Parece o ronco do meu pai. Ixi. Eu tô dormindo de ar condicionado. Eu tenho um tufão pra que eu vou querer ar condicionado. Aquele que faz zoada com o líquido. Ixão. Boa noite. Eu sou tô de pedro que tu é um 카ôr aqui, eu tô curtindo as coisas agora. E ai. Eu tô o nen petites complição de fora. Não tô pudendo falar. Tu vai zoada? Não. Não. Então estou podendo falar, tô nem do eleita online. O segundo. Tu tu tem um helicóptero em casa. Meus sonhos. Eu tivesse atingido pra ir embora faz a hora. Tu tem um que cosme de fogo o teu lado aí. Tu tem um que cosme de fogo no teu lado aí. Mas eu não ia conseguir Tipo assim, se tu me chamasse pra dormir na tua casa Eu não ia conseguir dormir, não Eu sou calorento Deve ter um chão, né? Tu vem no chão Deixar o personagem bem parado Que marca aí Original aí, ó 200 pelo aí, ó Tem que respeitar aí o perfume A fixação é dois minutos Passa, passa Amanhã acabou Ou, passa Dois minutos, acabou Agora tem que respeitar o cheiro do meu Qual marca? Malbecs? Como é que tu sabe? Sério? É, Malbecs Cara É, Malbecs mesmo? Eu não quero ficar com esse perfume pôno na minha pele Eu quero só dar uma xeringada Vai ficar, né? Tem que respeitar Eca! Ixi A igreja do Himalaia aí, ó Das fronteiras Pode Isso aqui vem lá do 500 Meu Deus, que perfume horrível Perfeito Tem que respeitar o perfume Cuidado aí Esse negócio aí, ó Ó, bate uma lua aí, ó A lua tem que ir tão boa Ou que eles peçam o uso sempre de novo Não, começa pelo desodorante, né? De 5 reais Tem que respeitar o desodorante de paradas Olha as luzes Conhece essa marca Conhece essa marca? Vagabunda É conhecida essa marca Sílvia? Eu não conheço Silversense Só que se um caminhão Se um caminhão da TRS pega Olha Quebrou o cartão pra dizer que foi roubado Esse cartão aí Perigoso, muita fatura Sem fim Tu dá só a aproximaçãozinha, né? Não, aí não tem A IPC não tem Tinha que dar só É que seria Tu gosta, né? De quê? Passar o cartãozinho Pagar Pagar só o próximo ano, moço Mas se daí é puxado Porque a fatura é Os juros também é alto Não dá, né? Tu usa mais o roxo, né? Não, não uso mais Por quê? Tu estourou? Foi Foi Caraca, tu estourou 400 reais Ainda? Não pagou nenhuma parte? Não, não paguei Mas a última não paguei, não Tem que pagar E o que acontece? Suja o nome Olha o teu nome, tá? O meu nome, não É o nome do meu pai Caraca E ele? É, deixa pra lá Esse teu cabelo lindo Não E o teu cabelo lindo aqui, ó Olha aí Parecendo a, como que é? A dona Barbosa? Vamos lá Olha Tô brincando A menina lá, como que é? Marina Barbosa Boa Ela fez aquele filme, né? Do Jack Spelo O... Angelina Jolie? O que é o nome? Capitão Barbosa Foi? Então eu tô te achando assim, meio pra frente Pra frente, como? Entriscando de uma em mim Nossa, eu só tô gostando do teu cabelo aqui, ó Calma Só gostei E esse perfume Palmex aí? Que cheiro bom É, né? É Queria dar um cheiro O que é normal, assim, entre os amigos? Não, tem esse trabalho aí, meio que dar cheiro em ninguém, não Dá um cheiro aqui, ó Não Dá um cheiro lá no radar Só um cheiro, assim, não tem nada de mais O que é que tem? Só porque tu hoje tá bonita e difícil É Porque tá... Opa! Opa! Eu tô brincando Não, vai cá, gente Eu vou te batendo Não, tu tá toda arrumada Toda agenda jubilha A boca rosinha A boca não é rosa, mas... A sombrancelha feita Cheia de base Tá... Tá gata E... Tipo, a misarista não é assim É alto, parcerias Não A gente poderia sair Não Não? Bebê no espetinho da esquina ali Tu não gosta de espetinho? O que foi? Tira a mão de mim Não é um ponto não É só uma saída entre amigos Eu abri meu telefone pra mim e falo Esse NOC aqui Ó, olha 12% aqui, ó Tá chegando aí seu pedidos Gordinha, gordinha, linispreis Se eu botasse um NIC assim De gordinha, linispreis Bombabas, tá bem? Ah, tudo bem Nada, não chegou a nada E aí, tá cheiroso, hein? Tá. Tá diferente, porque antigamente a gente conhecia assim, sem cor. E hoje tá uiva, uiva. E aí, se eu te passar uma cantada? Bem que nada. Tu me dá beijo. Claro que não. Mas só uma cantada, aí vai que tu goste. E tu tá ficando doido? Não, olha. Tem cada assunto. Faz aqui, ó, uma cantada. Não, gente. Ah, vai de pavão. Pena de garoto. Se tu der uma risada... Ô, por quê? Se tu der uma risadinha... Tu tá ficando doido, é? Esqueci essa cantada. É a do pepino. Ai, negócio de nega de pepino. Tu é da horta? Não, olha a cantada. Tu é da horta? Que horta, Vitor? Não, tu é ou não é da horta? Tu não. Não é? É porque tu... Tu é o pepino que eu sei. Merece dar um selinho? Selinho do Fortaleza? Pronto. O cheiro, então. Não. O cheiro. Não. Um abraço. Pô, a gente é... Ando com o parceiro aí, brother. Parceiria. Pô, vamos só brotheragem. Brotheragem, nada. Eu nunca fui dessas paradas aí. Dessas paradas aí não, eu não curto não. Curte. Mas, se for entre a gente, quem sabe o povo daqui. Não é? Não, é de louco. Muito violenta, tu? Não, olha. Tá bem, não, tu. O sol, se vai ficar, ninguém vai saber. São um bíblio, assim, você vê. Bota a mesa. E o cara, a época de hoje, tá bonita. Aí, eu postei. Você tá cheirando a flor do campo. Nem o... Caralho, tem uma pesada. Nem se... Deixa eu te pedir outra coisa, então. Mas tu vai topar? É um negócio bom, porque tu vai gostar. Ó. Ó. Primeiro, você me solte. Calma aí. Só olha uma coisa, né? Tu vai gostar dessa coisa. Olha ali. Ali, ó. Trolagem, minha filha. Quase cai aqui. E isso aí, família. Pegando aqui os celulares. Tem que respeitar aqui a trollagem com a Carolzinha. Give me this place. E... Isso aí, família. Vai deixando seu like aí. Comenta. Uma trollagem pesada aqui. Tentei, né? Dar em cima dela aqui. Ficar com ela. Mas a Carolzinha é brava. Olha. Calma aí. Epa. De ligar com a câmera. Isso aí, família. Vai deixando seu like aí. Comenta uma trollagem pesada aí. Ela tá fazendo aqui. A Carol. Compartilha que vai te dar no canal. E não se esqueça de deixar... Não se esqueça de ativar o sininho, né, galera? Pra saber quando tem vídeo novo. E me segue aí no Instagram. Que é... E qual é o teu Instagram, Rui Viana? Do Pix. Oi. Qual é o teu Instagram? Carol Pessoa. Carol Pessoa. E o canal... Carol Pessoa também, né? E aí, família. Tamo junto. Que a próxima trollagem eu tô preparando uma aqui. Que vocês vão gostar muito, hein?